1h15 da madrugada, falei com a mulher, tá chovendo aqui em casa, tá pingando né mas parou, e aí, como é que tá aqui, nem choveu, olha esse chão, como que isso aqui não choveu mulher, ah não, você não me dá um boi de seis pra você ver no youtube não nossa, minha blusa branquinha mano, olha isso aqui mano, nossa, a blusa aqui atrás vai ficar, nossa, já tá molhado, nossa velho, que mulher, nossa mulher se eu tivesse vendo esse vídeo, olha o que você fez comigo, nossa mano, vai tomar no meu banho, você é toda vontade de me ver olha isso rapaziada, eu tô aqui de, com placa alta, de sexta marcha, 30 por hora, com medo de molhar muito a camisa e a flor que não choveu aqui não, oh, mulheres, enfim, vamos perto, 12 minutos, 12 minutos ainda, putz, que pouca volta rapaziada mas deixa o like que vocês vão no canal, que comentário para o que vocês estão deixando, tamo junto meus irmãos, tamo junto o importante é ser feliz, vambora, fica com a intro brava nossa aí nossa, nossa, minha blusa, tô com uma raiva não, eu chego aqui, não tá chovendo aqui mas como é que você me vale? não, eu faço tão cara eu não faço é bom né, tá homem é bom né, tá homem eu vim meio que boa por que tia? tia, era o que tava na minha sala a gente faz isso a gente faz com essa aqui, um quadrinho é? o resto não tá na minha é? não, é, é, o meu meu lado ah tá é é e aí ó e e e e e e chovendo aqui e 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 segunda-feira dessa duas horas da manhã e e a é e e e e e e e Bom dia, gente. Pronto, papai, pés, né? É, dá pra nós ir lá, não tem nada, lá também não é nada, então... Nossa! Ah, lá é ruim? Por que você falando de ir lá? Lá é horrível, você gosta de ir lá? É ruim, eu gostei bastante! Mas você já foi lá, já, né? Ah! Nossa, lá é horrível! Só uma mulher que gosta de ir lá, não sei porquê! Por que? Ah, lá é muito ruim? Eu não gosto muito de um lugar tranquilo! Ah, eu não gosto muito de um lugar tranquilo! Ué? Eu vou aqui... Ah, é milagre esta vez aqui! Eu acho que eles vêm atrás da gente! Olha isso aí! Vou abaixar essa porca aqui! A gente tá parado! Ali pronto! Tem que dar fogo com a gata, uma garota! Oi? Achei! Ele tá com preguiça! Se não... Atrás de um ornete dá, não! Uma hora desse, correndo atrás de ornete? Não voa nada! Eu queria um roxo, mas ficou tipo um azulado, né? Eu achei que ia ser roxo! Era pra ser! Mas é pra ser! Eu falei, faz roxo! Aí ele me fez isso aí! Pode ir, faz não! Ele mandou pra mim um vídeo assim! Falei, viado, mas ele tá azul, tá não? Falei, nossa! Falei, desgramado! Falei, coelho! Ô, viado, mas tá azul! Mas tá bonito! Mas depende do ângulo que você vê, fica roxo! Que nem tá azul! Se você olhar muito longe ali, ó! Isso é roxo! No sol fica roxo! Nada do brilho! Sério? Aqui tá roxo, ó! Ou não, tá azul! Aí tá roxo! Tá tranquilo! Se olhar dali, ó! Tranquilo! Não vai ver que sou a milpia! Veja roxo, tranquilo! Mas tá muito... Acho que foi melhor a mão desse fim, né? Esse daí que... Vou fazer rosa nesse fim aí! Rosa, rosa? Choco mesmo? Não, acho que... É uma roda prática! Vamos fazer uma roda! Vamos fazer uma roda! Vamos fazer uma roda! Não, vamos fazer uma roda! Não, vamos fazer uma roda! É, é! Acho que tá bonito! É, é! Que frio! É o vento! É... É! Que frio! É! 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 Vamos embora do rolê É muito tranquilo, tá chegando mais na alegria Alegria E os tiros, nada ainda Ai que frio E agora Agora é aonde Sou péssimo pra rolê, ainda mais aqui que eu não conheço nada Não tem nada, mas o que você está pensando? Não dá pra esquentar Esquentar vai fazer mais frio Rapaziada Nem sempre dá bons, olha o que a gente quer, né mano Nossa Mano, rolê assim, rapaziada Não rolê tranquilo assim não, tá? Mirante, não sei o que Não sei o que Bem ruim, viu? É o Cris Sedento de Minas Gerais Não tem ninguém aqui também, os mirantes aqui de Minas Gerais É a nossa do vazio Os mirantes hoje está tudo vazio O dia é do vazio Oi? O dia é do vazio O dia é do vazio De noite que eu rolei é doido? Segura Acho que só eu que não trabalho Trabalho é bobo, internet Parece trabalho, mas é diversão É ao contrário O que você acha que você fala que é mulher aí? Oi? O que você acha que você chama de mulher aí? Com a do YouTube, né? É porque eu só posto no YouTube mesmo Ah, mentira, no Instagram também É, um pouco menos, mas posto O que é de mulher no Instagram? Nada, é só o trabalho Aham, ingosto Eu não, sou viado Direito, esquerdo Vamos embora Ó, movimentadaço O fluxo Tá subindo Tchau 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 Obrigado.